Você acredita em destino? Você acredita que uma pessoa tem a vida pré-determinada, tem que passar por certas situações? Ou a pessoa pode tomar a vida nas próprias mãos e trilhar o seu próprio destino? É sobre este assunto que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos ao passo a passo. Mais uma vez, eu estou na ilha de Kauai, no Havaí. E hoje eu acordei aqui, essa ilha é simplesmente maravilhosa, talvez seja o meu lugar preferido no mundo. Eu acordei em Kauai, no Havaí. E aqui tem muitos galos, então eu ouvi um galo cantando, eu ouvi os passarinhos de manhã, eu vi até o sol nascer. Aqui de onde eu estou, dá para ver o mar logo ali. E daí, eu ainda na minha cama, me preparando para levantar, pensei assim, nossa, eu estou no Havaí. Uma passagem para o Havaí do Brasil custa aproximadamente 5 mil reais. Essa casinha aqui, eu aluguei uma casinha pequena. Estamos eu, minha filha e minha equipe de trabalho. Uma casinha pequena. Custa 300 dólares por dia para ficar aqui. Para comer aqui em Kauai, custa aproximadamente 60 dólares por dia, por pessoa. E eu vim para cá para trazer a minha filha. Um dos motivos foi trazer a minha filha para ver uma escola, porque ela está querendo fazer um intercâmbio o ano que vem, numa escola aqui. Então, observando tudo isso, eu me fiz a pergunta, como é que eu vim parar aqui? A minha vida começou de uma maneira muito diferente. Imagine você, agora você vai assistir o filme aí na sua cabeça, da minha vida, de quando eu nasci. Eu nasci em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. O meu pai era mecânico, minha mãe era dona de casa e nós morávamos numa casa que só tinha um quarto. Era uma casa de um quarto, sala, cozinha e banheiro. E um quintal. Neste quintal, era a oficina mecânica do meu pai. Ele trabalhava no quintal de casa. Então, sempre tinha, assim, uns três, quatro carros ali no quintal. E aquele barulho todo de oficina mecânica. E a minha mãe, dona de casa, cozinhava, lavava roupa, cuidava da casa. Éramos eu e minha irmã. A gente tinha até uns bichos de estimação ali, para você ter uma ideia. A gente não tinha muitas condições financeiras. Eu estudei em escola pública. A maior parte da minha vida. E eu nunca ganhava presentes. Eu ganhava presentes no Natal, uma vez por ano. E roupa nova era quando alguém da família, por acaso, resolvia se casar e a gente tinha aqui num casamento. Então, a minha mãe comprava um pedaço de tecido. A gente ia na costureira e ela fazia um vestido para mim e um para minha irmã. Para brincar, eu tinha umas roupinhas, que eram os shorts que minha mãe fazia. Ela ia estar nessa mesma costureira e pegava uns retalhos que a mulher ia jogar fora. E minha mãe costurava uns shorts, assim, que tinha cada pedaço de uma cor, porque era feito de retalhos. E eu tinha um par de chinelos havaiana e um sapato para ir para a escola. E quando tinha o tal do casamento, eu podia comprar uma sandália. E assim era a vida. A gente sempre tinha comida e, de vez em quando, eu podia comprar um livro. Era mais ou menos assim a vida. Presente, como eu te falei, só no Natal. As minhas amigas da escola tinham mais condições do que eu. E eu observava os vestidos, assim, que elas tinham, as roupas. Observava os presentes que elas ganhavam em outras ocasiões, assim, como dia das crianças, aniversário, sei lá o quê. A gente não tinha, não. Era só no Natal. E eu fiquei pensando, como é que de lá eu vim parar aqui? Será que foi destino? Será que foi meu mérito? O que foi que aconteceu? Será que alguém lá em cima gosta de mim? Será que eu, olha, ralei de trabalhar para chegar aqui? E abrindo aqui minha vida para você, eu posso te falar, eu não sou nenhuma expert em finanças. Eu não entendo absolutamente nada disso. Eu não sei guardar dinheiro. Nunca guardei dinheiro na minha vida. Não tenho poupança, não tenho investimentos, não tenho nada disso. Mas fiquei pensando, hoje de manhã, quando acordei, como é que eu vim parar aqui? Será que é bom karma? Será que eu tinha uma missão a cumprir, então os anjos resolveram me dar um caminho de mais prosperidade? Então, eu fui lembrando de momentos importantes da minha vida, que eu acredito que foram cruciais para mudar esse destino, se eu posso chamar assim. Talvez seja destino mesmo, porque eu tenho uma única irmã mais nova e a maior parte da vida dela, na verdade, até outro dia mesmo, questão de dois meses atrás, ela morava com o seu marido e com a minha mãe, nesta mesma casa que eu descrevi para você. E talvez numa situação de vida, numa situação socioeconômica, talvez até um pouco pior do que quando a gente era criança. Por quê? Porque numa mesma família, duas irmãs que tiveram as mesmas oportunidades, de repente, uma continua no mesmo lugar, com as mesmas condições, com as mesmas dificuldades, e a outra amanhece o dia no Havaí. Como isso aconteceu? O que é que você acha? Como eu estava te falando, eu fiquei pensando em alguns momentos importantes dessa biografia, deste personagem aqui, onde alguma coisa mudou, e eu quero compartilhar isso com você. Porque eu sei de muitas pessoas que querem, por exemplo, vir num retiro comigo aqui no Havaí. E eu te dei uma noção do preço das coisas agora há pouco. Eu sei de muita gente que quer, sei lá, sair do seu estado, pegar um avião, um ônibus, ir até São Paulo, assistir uma palestra minha. E é difícil, financeiramente difícil. E eu entendo, eu sei. Eu também vivi essa realidade. Eu lembro dos meus pais, tudo o que eles diziam. A minha família, os meus amigos. A situação em que eu cresci, quando eu era criança. Então, por causa disso, eu fiquei pensando. Se eu vim parar aqui, você também pode. Então, quais foram os momentos importantes na minha vida? E eu quero compartilhar alguns deles. Eu vou compartilhar alguns agora. E ao longo dos próximos vídeos, nessa série aqui, que a gente vai filmar nessa ilha maravilhosa, a gente vai, juntos, chegar a algumas conclusões. E juntos vamos, talvez, ter alguns insights de como a gente pode transformar esse destino. Então, alguns episódios da minha vida que eu considero importantes. Quando eu tinha 13 anos, eu estava lá em São Bernardo, com o meu único sapato de ir para a escola, caminhando da minha casa até a escola onde eu estudava, o que dava, assim, quase 30 minutos a pé. E no caminho para a escola, eu andava por uma avenida que passava ônibus, tinha bastante trânsito, tinha muitas lojas. E um dia, eu passei por um lugar que tinha uma porta, assim, e essa porta era toda colorida, com flores. Tinha um desenho diferente, eu gostava muito de desenho. E dizia ali, yoga. Eu nem sabia falar essa palavra. Eu lia ali aquela palavra e pensei, o que será isso? O que será esse lugar? A porta estava entreaberta e era uma sobreloja, então tinha uma escada, assim. Então, eu dei uma olhadinha ali, né, olhei, achei aquilo interessante, pensei, quando eu sair da escola, eu vou passar aqui de novo, vou ver o que é. E daí, eu fui para a escola e, na volta, eu resolvi entrar naquela porta, passar por aquela porta. Subi as escadas, tinham aquelas, tinham desenhos de flores, assim, nas paredes. E lá em cima, tinha uma mulher que devia ter mais de 40 anos, assim. Talvez a minha idade hoje, muito bonita, com uma roupa, assim, de praticante de yoga. E eu falei, eu sou a Kátia, eu achei a sua porta bonita, eu vim ver o que você faz. E a mulher me contou, muito simpática, me atendeu, me mostrou e falou, você pode vir fazer uma aula. Aí eu, oba, eu ganhei uma aula. Então, eu marquei lá o dia. Eu ainda lembro, eram terças e quintas, às duas da tarde. Então, dava tempo de eu sair da escola e para casa almoçar e voltava. E eu voltei para fazer uma aula experimental e eu achei aquilo muito interessante. Tinha umas posturas, assim, que a gente alongava. E a gente aprendia a ficar de ponta cabeça, a meditar e ouvir aquelas músicas, os mantras. E a professora contava histórias da Índia. Nossa, eu achei aquilo muito bacana. Quando eu terminou a aula, a professora disse, olha, custa tanto por mês. Óbvio que eu não tinha dinheiro. E você acha que meu pai ia me dar para praticar yoga? Não. Então, eu olhei aquilo e falei, professora, eu não tenho dinheiro, meu pai não vai me dar, mas eu gostei tanto daqui, o que é que a gente pode fazer? É interessante, né, que uma menina de 13 anos teve essa pergunta. E ela falou assim, ok, vamos ver, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei desenhar, eu desenho bem. Ah, então, eu tenho essas outras paredes todas para desenhar. E assim foi. Eu desenhei as paredes do estúdio de yoga dela em troca de praticar yoga. Eu pratiquei yoga por quase dois anos, desse jeito. Duas vezes por semana. Pintei as paredes. Limpei o banheiro. Entreguei folheto de propaganda. Varri a sala. Fazia o que ela me pedia. E aquilo abriu minha cabeça para um novo horizonte. Eu aprendi histórias da Índia, que eu conto até hoje. Eu me tornei vegetariana. Eu aprendi a meditar. Apenas porque eu vi uma porta bonita. E o meu coração falou, nossa, o que será que tem aí? Apenas porque eu me abri para uma nova oportunidade. Os meus pais, assim como os seus e da maioria das pessoas que eu conheço, eram pessoas que, não sei se hoje, mas na minha geração, quando eu era criança, reclamavam demais da vida. Eu acredito que até hoje a maioria das pessoas é assim. Eu lembro dos meus pais fazendo continha, assim, para o dinheiro dar. Eu lembro da minha mãe reclamando. Eu lembro dos meus pais dizendo, você é pobre. Não vai andar com essa gente rica, não, e pensar que você é diferente. Você é pobre. Eu lembro, né, da minha mãe reclamando da vida. Meu pai trabalhando duro. Ele acordava muito cedo. Ainda era noite quando ele começava a mexer nos carros. Então, eu acredito que essa curiosidade, aquilo me chamou a atenção e eu fui, foi um grande marco na mudança desse destino. Eu vou te contar só mais um no vídeo de hoje, para a gente começar a pensar sobre isso, como o nosso destino se transforma, apenas assim, a título de o que é que eu posso te contar da minha experiência. Um outro episódio que eu quero te contar é que eu era uma garota bastante estudiosa e bastante inteligente. Eu gostava de ler muitos livros, então eu me destacava na escola. Lá na minha cidade, eu costumava ganhar concursos, assim, concursos de redação, olimpíada de matemática. E acabou que eu consegui ir para uma escola no colegial, né? Hoje chama outro nome, ensino médio. Mas no colegial eu consegui ir para um colégio particular. Muito bom em São Paulo. E chamado, para quem conhece, chamado Colégio Bandeirantes, mega colégio em São Paulo, lá que eu fiz os três anos de colegial. Então, eu fui para esse colégio. Gente, era um colégio, vamos chamar assim, de gente rica. Eu não era nem um pouco rica. Eu continuava morando lá no mesmo lugar. Eu tinha que acordar às cinco horas da manhã, mesmo, pegar um ônibus às cinco e meia, andar de ônibus durante uma hora e meia, para chegar em São Paulo às sete da manhã, e eu acho que a aula começava às sete e dez, algo assim. Todos os dias. E tudo bem. Mas quando eu cheguei lá nesse colégio, as minhas colegas falavam das férias que tinham passado na Disney ou das férias que tinham passado esquiando. A maioria da classe fazia escola de inglês. Eu não, nunca tinha feito. Não tinha saído do verbo to be lá da escola estadual que eu fazia, que era sempre a mesma coisa, né? Então, as colegas falavam inglês. As colegas estavam estudando ali já há alguns anos ou em outros colégios importantes. Tinham casas bonitas e tal. E, a princípio, a gente sente aquele nossa, será que eu pertenço a esse lugar? Mas, eu comecei a sentir que pertencia. Sim, eu estava ali e aquele lugar era meu. E eu era tão esperta quanto as outras meninas. Mais dia, menos dia, a gente faz amizade com os outros, né? E eu comecei a frequentar as outras casas. As casas muito maiores do que as minhas. E aí, mais uma vez, a cabecinha abriu e disse Nossa, a vida não é lá, São Bernardo. A vida não é só aquilo. A vida pode ser muito mais. E aí, meio para finalizar o nosso vídeo introdutório aqui da série, eu acredito. Uma conclusão que a gente pode chegar aqui é que a mudança do destino depende de uma coisa bem importante. A gente abrir a nossa cabeça para outros horizontes, outras oportunidades e acreditar que simplesmente a gente pode. Então, aqui é um vídeo introdutório. Quis compartilhar mais um pouco da minha vida com você. E a gente vai começar a pensar sobre isso. Como é que você vai sair de sei lá onde que você está e um dia acordar no lugar paradisíaco como esse, sorrir e dizer assim Nossa, como é que eu vim parar aqui? E se você acredita que foram os anjos, que foi o destino, o bom karma, que foi sei lá o quê, deixa para mim o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui no vídeo porque assim o YouTube entende que é desse tipo de assunto que você gosta. Assine o canal Ser Felicidade e não esqueça de acionar o sininho de notificação e assim você vai ser informado sempre que eu lançar um novo vídeo. Ok? E a gente se vê no próximo falando cada vez mais dessa maravilha, a abundância que é a vida. e aí e aí Amém.